Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. A minha convidada dessa semana é a Mari Andrade. Bom, a Mari já está no triatlon há bastante tempo, já competiu na Elite por muitos anos, e ela deu uma pausa no triatlon por um tempo, foi se dedicar ao ciclismo, então ela falou um pouquinho dessa pausa dela como atleta profissional de triatlon, mas continuando no esporte, como assessoria dela, como treinadora, focando no ciclismo, e até que nesse ano, no Caco Chava de Ferra, desse ano ela voltou a competir na Elite, então está desde o final do ano passado, ela pegou o filme de novo, está de volta ao triatlon, largou no Caco Chava, foi a vice-canteã da prova, vai largar na Ironman Brasil também, então chamei a Mari para ela contar um pouquinho do passado, da história dela no esporte, do presente, que é a volta dela à Elite, então acho que a Elite Feminina, no ano passado a gente já conversou sobre isso, conversou com algumas outras atletas também, sobre o field estar mais vazio, mais um chute, então ver atletas voltando ou subindo é sempre legal, para a gente ter cada vez mais um field feminino mais forte, então a Mari Andrade está de volta, o ciclismo está muito bem treinado, graças a esse período todo que ela passou dedicada à modalidade, mas agora está de volta ou nada, a pedala e corre, e vamos ver muito da Mari ainda nos pódios aí, nas provas no Brasil e no mundo, beleza? Antes da gente seguir um episódio lá da Dynami, que todo atleta merece uma experiência única, e é por isso que a Dynami é a marca de vinho dos atletas. Então para harmonizar o nosso episódio dessa semana, o vinho que a gente traz é o Olímpico, que é um Cabernet Franc com notas de frutas vermelhas e taninos macios, então conheça mais na Dynami, o QR Code aqui em cima para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, vai direto para a Dynami, para o site da Dynami para você comprar o seu vinho, o seu Olímpico, ou então no Instagram da Dynami, que a gente vai deixar tudo aqui embaixo. A Gu, que é a nossa patrocinadora já há bastante tempo, são os 10 mais consumidos do mundo, e aqui no Mundo Teste você tem um desconto muito especial de 15%, e a Bike Funk é uma loja especializada e apaixonada pelo esporte, são mais de 10 anos no mercado, especializada em bike, corrida, tracking, hiking e triatlon, então tem muita coisa de tênis de corrida, tem New Balance, tem Roca, tem Asics, tem Nike, tem coisa para corrida, perdão, para ciclismo, enfim, tudo com 10 anos de desconto, exceto itens da OnCloud, beleza? Todos os descontos estão no MT Descontos, a gente vai deixar tudo aqui no episódio, tanto quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, quando ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, tem todos os links aqui embaixo do MT Descontos, ou está lá no nosso site, no nosso Instagram tem o link do MT Descontos, assina a nossa newsletter, vou deixar aqui, bolhazinho do Mundo Tri e camiseta do Mundo Tri, a gente vai deixar todos os links aqui, e agora sim, vamos para o episódio com o Mário Andrade. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash, minha convidada de hoje, a volta das que não foram, Mário Andrade. Mário, tudo bom? Tudo bem, obrigada, Gabriel, pelo convite, é um prazer participar com vocês. Vamos falar aqui que a gente estava brincando aqui fora, porque ela voltou agora às provas, mas estava sempre ali, sempre competindo alguma coisa, sempre fazendo, sossegado nunca foi o forte, né? É, não, para, parar, não parei total, minha última prova de triatlon tinha sido em 2018, meio airo de Floripa, e aí depois eu voltei e resolvi botar minha saúde em dia, acho que foi muito tempo fazendo prova longa direto, tem uma hora que o corpo pede um descanso, o corpo à mente, e voltei depois mais focada no ciclismo, nesses últimos anos, claro que não tem como não correr e não nadar, né? Mas aí, tipo, com foco aí de planilha, de triatlon, foi desde novembro agora de 2022. Estou bem animada aí com esse retorno. Vamos falar disso, vamos falar do retorno, vamos começar do começo. Quanto tempo de triatlon já, de esporte no geral, Mário? Como é que você começou, assim, quanto tempo? Eu comecei em 2002, já faz um tempinho. Está ficando experiente. Velha não, experiente. Eu tinha 15 anos. É, experiente. E aí comecei aqui em Floripa. Então, na realidade, eu já admirava o triatlon, eu sempre amei esporte, fui muito ativa e tal. Aí, 2000, foi as Olimpíadas de Sidney, né, que eu assisti, e me encantei ali com o esporte. 2001, foi o primeiro Iron aqui em Floripa, que eu também assisti, e foi uma experiência muito legal, assim, eu sabia que era triatlon, mas o Ironman, aquilo tudo, eu não fazia muita ideia do que que era, e me impactou de um jeito que eu falei, eu não falei que o dia eu vou fazer o Ironman, eu falei, eu vou fazer triatlon, vamos começar aos poucos e tal, e em 2002 eu iniciei numa escolinha aqui da Vanusa, que hoje ela faz Ultraman e tal, e aí já passei por vários treinadores, aí muita história, muita experiência bacana aí ao longo desse tempo. E em 2000, pô, mas é engraçado que, assim, muita gente começou no triatlon, porque vinha de outra modalidade, acabou conhecendo, você se apaixonou pelo triatlon mesmo, então, tipo, pelo triatlon. Eu vim do tênis, eu joguei muito tempo quando eu era menor, e aí depois que eu parei, eu comecei a fazer vários esportes e tal, mas foi bem isso, eu comecei no triatlon. Desde o início, eu tive mais facilidade com o ciclismo, já tinha feito aulas de natação aleatórias, assim, ao longo da vida, mas eu nunca gostava muito, eu enjoava, achava bem chata, e aí depois, quando eu comecei, foi nos três mesmo. É, natação é chata, vou polêmica aqui, é só falar pra galera aqui, vamos xingar, mas natação é chata. Ou principalmente quando a gente não sabe nada bem, aí era horrível. Exato, quem não dá bem é lindo, mas a gente tem que ficar sofrendo, batendo na água, e aí o Ironman 2001, você foi, mas assim, tinha alguém, algum amigo que fazia? Olha que loucura, os pais de uma amiga treinavam com a Vanusa, no caso, e foram assisti-la, mas eu nem conhecia, e aí, não, vamos lá, vai ser uma coisa legal e tal, e aí eu e essa minha amiga, a gente gostava de pedalar, às vezes e tal, a gente, caraca, o que é isso? Muito bacana. Eu tenho até uma história engraçada, que a gente pegou a nossa mountain bike, a gente foi ver a largada, aí depois a gente voltou aqui para a beira-mar para ver o ciclismo, daí a gente falou, caraca, a Fernanda Keller está passando de bike, vamos tentar pedalar do lado dela, daí a gente pegou a bike, foi na ciclovia, e aí ficou esperando ela passar, era quando ela passou, assim, agora vamos, a gente acelerou, não conseguiu nem atingir a velocidade que ela estava, aí foi a nossa experiência de uns 15 segundos, depois a gente voltou lá, para assistir a corrida, a chegada, e realmente foi um caso de amor, assim, desde então eu sou muito apaixonada por triatlo, por a prova de Ironman e tudo mais, né? Então, por esse dia você pedalou bastante, né? Foi na largada, foi na virada. Não, não, mas aí foi de carro, a gente pegou a bike aqui, que morava aqui perto, não, vamos tentar só pedalar um pouco com ela, entendeu? Não, a gente nem pedalar quase, foi coisa de 200 metros para a gente ver que não conseguia, e pensou, pô, nadar 3,800, pedalar 180, realmente vai ser bem complicado, vocês não conseguem, daí a gente só ficou nessa admiração, depois dos outros anos eu trabalhei de staff, né? Recebia bike na transição, já fui árbitro do Ironman de natação, aí a galera chegava, ali os profissionais, todo mundo brigava para pegar a bike deles, era o esturro, o galinho, a Fernanda, era muito massa, assim, foi bem divertido, e depois passar para o outro lado, que eu fiz o meu primeiro Iron mesmo, foi em 2007. E de começar, assim, beleza, gostei, quero tentar isso aqui, começar, a realmente ver e falar, pô, tem um negócio aqui, eu gosto, quero largar a elite, como é que foi esse processo de se entender como uma triatleta? Tá, vamos lá, então, com 15 anos eu iniciei, nessa escodinha aqui, numa academia de Floripa da Vanusa, e aí naquele mesmo ano, eu já fui para um brasileiro infantil, São Carlos, teve um brasileiro de triatlon cross aqui, que eu acho que depois nunca mais eu fiz também, e aí fui fazendo para vinhas curtas, de 2002, até 2006, provavelmente eu estava só no sprint no Olímpico, eu cheguei para o Mundial, lá, e de grupo em Honolulu, que teve 2005, na Suíça em 2006, e aí em 2007, eu, e foi legal, 2007 foi um ano que marcou, porque teve a seletiva do CNTT, né, do Centro, da Confederação Brasileira de Triatlon, lá no Espírito Santo, então, pô, toda mulherada, as meninas, né, que a gente treinava juntas, tal, e competia no Brasil todo, a gente foi para lá, ficou uns dias fazendo teste, eu não passei, estou aqui na raça, não fui escolhida, mas foi bem quanto a Pâmela, né, a Pâmela também não, ela não corria, não pedalava, botaram uma bike lá, e falaram, vamos investir, porque essa aí é nadadora, tem talento, e aí criou-se o Centro de Treinamento, né, e ainda nesse ano, foi meu primeiro Ironman, que foi uma coisa que aconteceu por acaso, aqui a gente sempre tem uma prova longa, em abril, um mês antes, né, o triângulo da federação aqui catarinense, e nesse ano, em parceria com Ironman, eles sortearam algumas vagas, para o Iron, mas do mesmo ano, então, eu nunca tinha feito nenhum, eu nunca tinha feito nenhum meio Iron, treinava, ali devia ser 60 com 15 e tal, e aí eu ganhei a inscrição, eu e a Alessandra, uma amiga minha de balneário, que a gente sempre competia juntas, ali da Raiders, e a gente, todo mundo começou, pô, devolve a inscrição, passa para quem está treinando e tal, e a gente falou, pô, o que a gente tem a perder, vamos largar e ver até onde que vai, e essa foi a minha experiência, então, eu acho que eu devo ter feito um longo ali, de 4, 5 horas no máximo, só para testar, e ver o que eu ia comer, uma amiga minha que estudava comigo, era Nutri, daí ela me ajudou muito nesse sentido, a Lilian, e foi muito louco, porque eu pedalei, pô, acho que deu boa, tal, corrida, eu acho que eu devia ter feito 14, 15 quilômetros, eu era nova, eu tinha 19 anos, e aí fui para a largada, minha mãe não sabia nem que eu ia correr, eu só falei que eu ia nadar e pedalar, para ela não ficar muito apreensiva, e no dia da prova foi muito legal, assim, eu falo que a experiência, a prova mais legal, e que eu mais curti até hoje, porque eu não tinha pressão com o tempo, com o pace, eu fui sentindo meu corpo, fui dando tchauzinho para os amigos, competi em casa, no percurso que eu estava acostumada a treinar, então, eu ainda fui, acho que segunda na minha categoria, mas sabe, eu nem sabia, eu estava ganhando, eu não sabia, eu estava ali só para curtir, e aí depois em 2009, eu fiz outro, porque eu fiquei toda quebrada, então, desde então, eu pago o preço desse primeiro iron, sabe, quadril e lombar, com protusão e hérnia, então, até hoje, um dos motivos que me fez dessa pausa ali, em 2018, foi isso, porque o negócio foi aumentando, com o decorrer dos anos de prova longa, então, 2007 e depois, eu fui mais para recuperar mesmo, e 2008, eu não fiz o iron, em 2009, eu ganhei de novo a inscrição, aí a gente vai brincar, daí eu fiz de novo, mas eu acho que eu já fiz na elite, se eu não me engano, daí eu pensei, pô, eu ainda falo que eu não era boa, mas eu queria ser, então, vamos largar com elas, para ver o que vai acontecer, para eu estar com uma referência, e estar sempre me puxando, né, e aí eu comecei a treinar com a Sturla, nesse ano, ah, de 2009, porque ele era um grande campeão da prova aqui, a esposa dele era uma amiga minha, e ele estava começando com assessoria online, então, eu falei, pô, eu gostei da brincadeira, quero começar a treinar mesmo, daí a gente fazia uma planilha, era via email, Excel e tal, naquela época, e foi muito legal, eu acho que foi um grande aprendizado, assim, para esse meu início de provas longas, sabe, foi bacana, eu tive resultados legais, ele era muito bacana, e aí depois eu fui, com o passar dos anos, falando que eu queria mesmo era aquilo, prova longa, e fui fazendo meio Iron, Iron, e aí fui até 2018. Esse de 2007, assim, você falou que se divertiu e tal, quando a sua mãe viu que você ia correr, como é que ela ficou? Quando a gente viu correndo? Ela falou, para que isso? Para que? Por que tudo isso? Aí ela falou, tu não vai se quebrar toda, ela ficou bem apreensiva, mas no fundo, ela sabia que eu gostava, e eu falei, mãe, eu estou aqui, qualquer coisa eu paro, não vou morrer, entendeu? Está tudo certo. E assim, eu não cheguei a caminhar, o tempo da minha corrida foi horroroso, mas sabe que eles devagar e sempre, a bike, todo mundo falava assim, ah Mari, pedala devagar, vai ser muito difícil, o segundo 90 é onde todo mundo quebra, chegou ali na hora, eu fui, né? Tipo, fiz a minha prova, curti horrores, e foi isso, assim, fui seguindo ali a minha intuição, e sentindo o corpo ali durante o dia, né? Foi bem legal. Hoje você não aconselha ninguém a fazer isso. Não, hoje eu não aconselho, e aqui como treinadora, até às vezes o pessoal acha que eu incentivo a pessoa para fazer o Ironman, mas é bem pelo contrário. Eu acho que a pessoa tem que querer muito aquilo, né? E tem que estar já num nível determinado de treino e tal, não dá para ser um iniciante para fazer o Ironman, porque realmente o preço a se pagar é muito alto, né? Então, tem que ser um processo, uma construção, e aí por ter esse histórico, esse início meio na loucura, eu não recomendo muito para a galera fazer. Tipo, faz o meio Iron, encaixa melhor na vida, mas para fazer o Ironman tem que ter todo um esquema, tem que ter todo um histórico, né? Para ser uma experiência legal, que é isso que é o que conta, né? Com certeza, não adianta depois, na hora lá é só alegria, né? Na hora da prova é a parte mais tranquila, mas depois vem, né? Depois vem, e às vezes vem lesão, às vezes vem um ranço pelo esporte, que a pessoa quer vender a bike na outra semana, sabe? Um desgosto, e não é para ser assim, né? A gente está aí para praticar uma coisa a longo prazo e tal, então, realmente, e até a família, né? Tem que apoiar, tem que entender, porque a gente sabe que também dá muita separação aí no Ironman, né? Dá, no Ironman dá briga, é difícil. É. E aí, em 2009, quando você voltou, voltou com o Elite, lá com o Estula, então, até para a galera que não conhece, o Estula foi campeão, o Eduardo Estula foi campeão no Ironman Brasil, né? Ficou, eu gravei com o Ezequiel, o Ezequiel Morales, tem outro argentino aí, que foi campeão. E até brinquei, falei com o Ezequiel, falei, cara, a gente tinha que juntar o Brasil e a Argentina, que aí a gente, um país só, que a gente ia ganhar um monte de títulos do Ironman, que a gente não tem. Depois veio o Igor e o Lute ganhou, e a gente dá mais os títulos de Copa do Mundo para vocês, está tudo certo, na beleza, que combinou. E como é que foi essa de 2009, quando você falou, beleza, agora estou, agora já sei mais ou menos, e quero largar na Elite, aí você já tinha uma ideia de que o triatlon seria o teu caminho, ou não? Olha, mas eu sendo bem sincera, hoje, analisando, eu acho que eu forcei um pouco a barra, eu acho que eu era bem fraquinha, assim, hoje eu fico imaginando, meu, por que eu fiz aquilo naquele momento? Que eu devia ter, o que, uns 20 anos? Então, eu não tinha uma estrutura de Elite de 2009, foi o ano que eu me formei na faculdade, né, então eu estava abrindo assessoria naquele ano, tipo, eu gostava muito daquilo e tal, mas assim, era uma planilha muito amadora, vamos ser sinceros, hoje tem amador que deve treinar o dobro do que eu treinei para aquele Iron, mas é que naquele momento, né, era o que me atendia e tal, então, eu conseguia, em virtude da faculdade, né, eu tinha uma disponibilidade maior para treinar, porque eu não trabalhava na assessoria, estava começando, então era bem tranquilo, e aí eu me dediquei, assim, foi um ano bem legal, mas, tipo, hoje eu não sei nem, tipo, que tempo que eu fiz, tá, sendo bem sincera, foi tanto Iron, mas eu devo ter feito ali 10 baixos, meu primeiro eu fiz 11, 23, deve ter sido 10 baixos, e depois eu fiz vários ali na casa dos nove alto, então, meio que foi isso, sabe, mas foi, era prazeroso, né, independente do tempo, independente da estrutura e tal, eu, tipo, eu gostava muito daquela rotina, desde o início, assim, no meu início do triatlon, eu sempre fui muito preocupada com detalhes, então, às vezes eu vou ajudar um aluno que vai para o Ironman, ele vai, ah, vou preparar a bike aqui, eu pego aquele número da bike, eu ajusto, eu arrumo cada detalhe, a minha cinta de número chegava, pra não botar o plásticozinho ali pra trancar, eu cortava, eu botava super bom dele, então, tipo, eu sempre fui muito detalhista, eu chegava a usar capacete aéreo, em 2000 e, sei lá, eu estava vendo fotos esses dias, tipo, 2004, 2005, fazendo prova de sprint, estava eu de capacete aéreo, então, eu acho que eu sempre gostei muito dessa coisa, né, de prova longo, do detalhe da tecnologia, então, isso eu sempre procurei cuidar, né, então, eu me dedicava, assim, aos treinos, e era muito atenta aos detalhes, também, pra favorecer ali, porque a prova é muito longa, então, a gente tem que controlar o que a gente pode, pra, né, ter menos chances de as coisas darem errado, e foram experiências boas, assim, então, ao longo, eu fui evoluindo, depois 20, 21 anos e tal, e fui evoluindo nessas provas, aí, depois, do Sturla, eu acho que eu treinei, se eu não me engano, eu acho que foi com palito, eu acho que foi com palito, porque daí eu vi a necessidade de melhorar a minha natação, e, e aí, ele estava montando a CPH ali, acho que foi em 2013, se eu não me engano, eu acho que eu devo estar pulando alguém nesse meio, tá, eu estou tentando lembrar com quem que eu treinei, mas eu, tipo, depois eu achei a CPH mesmo, aí, foi palito, a mulherada toda, assim, que estava indo pra lá, era José Bertucci, Ana Lídia, Stephanie, Priscila, Alessandra, Fernanda Garcia, então, a gente, era a mulherada toda, e o Chicão também estava ali, nesse início, e aí, foi quando eu acho que eu amadureci, até mais pra prova longa, né, tipo, porque só a distância, tem uma hora que eu sentia a necessidade de ter companheiro de treino, pra estar me puxando, treinadora ali mais diariamente, né, então foi muito válida a experiência, tanto que depois eu voltei a treinar com ele, no ano de 2017, e eu sou super amiga dele e tal, então, foi bem bacana, assim, a experiência lá, e aí, aí que eu comecei a fazer os top 10 de iron, né, que eu fiz bastante ali, eu acho que eu fiz 13 irons até hoje, e 9 irons foram em Floripa, né, então, ali depois eu fiz o iron de Fortaleza, fiz alguma coisa fora, mas, foi bem bom, ali, essa experiência de balneário aqui do lado, tava ali sempre treinando, mas eu morava em Floripa, né, aí eu ia alguns dias da semana treinar lá, também. E você falou que você acha que foi mais sorte que juízo, né, de ter começado tão cedo a largar na elite e tal, em que momento que você entendeu, que você pertencia ali, falou, cara, guarda não, mas... tá, foi em 2014, demorei, é porque eu sempre falo que é uma construção, eu acho que ela é muito talentosa, né, porque foi todo, tipo, e fui fazer aquele iron, tipo, redondo, assim, sabe, tipo, esse ali eu fiz uma prova digna, foi uma, nadei bem, consegui fazer um tempasso de bike, que até hoje eu fico feliz, que eu fiz um tempo de 4,47, eu acho até que na elite é o tempo mais forte aí, feminino, entre as brasileiras, e ainda consegui correr, né, porque eu fazia muito isso, né, o meu forte era o ciclismo, então, eu pedalava como se não houvesse amanhã, mas depois eu conseguia correr, daí eu ficava sempre, pô, lá corre mal, mas não é que eu corria mal, é que eu pedalava mais forte do que eu devia, mas também corri um pouco mal, né, e aí, então, 2014, que foi essa prova redonda, que eu fiz 9 horas e 14, então, nem eu esperava, nessa época eu não estava com o treinador, um colega meu do Rio, Dudu, ele me ajudava bastante, assim, com essa questão dos treinos e tal, e aí foi aquela prova que ele ficava falando, pô, vamos tentar fazer 9,23, assim, pô, 9,23, eu não sei de onde que eu vou tirar para dar 9,23 nesse Iron, e aí, quando eu, e durante a prova, eu fui sentindo o corpo, olhando alguma coisinha de número e tal, mas não muito presa o tempo que eu ia fazer, e aí, quando eu vi o, ali no pós-pódio de chegada, os 9,14, eu fiquei extremamente surpresa, porque não esperava mesmo, assim, fiquei muito feliz com a prova, e aí, e a gente fica nessa, né, Gabriel, todo ano aquela coisa do Iron, pô, será que eu posso melhorar aqui? Vamos baixar mais um pouquinho? E aí, essa música é eterna e continua aí, né, pela superação e a evolução. Então, aí fiz com ele, e, nesse mesmo ano, eu mandei uma mensagem para o Brett, o Brett, então, eu mandei um e-mail na metade do ano, não sei se foi o primeiro ano que a Daniela Riff ganhou o Conor, foi quando ela ficou sem o segundo, não me recordo. Falei, eu gostaria muito de treinar contigo, porque eu já estava precisando de um treinador, né, e eu admirava o trabalho dele, a distância e tal, e ele falou, pô, Mariana, agora não vai dar, eu estou meio feio e tal, e no outro momento a gente conversa. Então, no final do ano, na última semana de 2014, ele me mandou um e-mail, Mariana, eu acho que agora a gente pode dar prosseguimento aí, o que a gente conversou, vamos tentar alinhar para a gente atender aí a distância, né, porque eles tinham a base deles ali na Suíça, eu morando no Brasil, e eles faziam treinamentos assim, ao redor do mundo. e aí eu comecei a treinar na Trissuto, que estava muito começando, né, nessa época, a Trissuto, né, porque o Brett tinha os atletas dele e tal, e com a Suzy, que era uma das treinadoras do Brett, então o meu contato direto era com ela, e foi, assim, muito bacana, porque eu acho que ali eu vi como que é, né, o triatlon de verdade, da elite do mundo, então eu comecei em 2015, eu fiz 2015 e 16 com eles, então, 2015 foi muito louco, porque eu comecei a treinar em janeiro, e aí eu estava bem, estava, né, me adaptando a todo aquele esquema de treino deles, e foi quando eu gostei de nadar, eu aprendi a gostar de natação, treinando online, eles nem me viam, mandavam alguns vídeos só, mas era tão legal aquele treino, que, tipo, e hoje é muito do que eu uso, assim, né, com os meus alunos à base do que ele usava na natação, então, 2015 eu estava lá, bem e tal, pô, fui fazer o Iron, cheguei no Iron, o negócio não aconteceu, tipo, eu nadei bem, a bike, sabe quando tu espera e não vai, e não vai, e está fazendo força e não desenvolve, daí eu falei, não, vamos fazer mais 90, fiz e nada, caraca, eu estou treinada aqui, eu estou forte, e eu estou num dia péssimo, o negócio não está acontecendo, e eu não tive problema em parar o Iron, porque eu já tinha feito muito Iron, eu não estava ali só para completar, eu queria fazer uma performance boa, então, eu comecei a correr, passei ali pela minha família, só para dizer que eu estava viva, eu corri dois quilômetros e parei, e aí, até hoje, as pessoas me perguntam, pô, foi o único Iron que eu parei, né, por que que tu parou e tal, você arrepende, e eu não me arrependo, porque eu sabia que eu estava forte, e o desgaste do Iron é muito forte, né, então, para só completar aquela maratona, por completar, para dizer que eu completei mais um Iron, aquilo não me interessava, então, eu achei melhor me poupar, do desgaste da maratona, eu fui para a Suíça no outro mês, que aí eu ia fazer um training camp com eles, eu fiquei lá um mês e pouco, treinando ali em São Moritz, e foi muito legal, porque ao mesmo tempo, foi minha pior prova da vida, foi o meu melhor ano, porque meu segundo semestre, foi o melhor da vida, assim, primeiro que ficar lá treinando, aí eu dividia a raia, às vezes estava a Nicola do lado, Nicola Spirig, a Daniela Riff, toda aquela galera, Mary Beth Ellis, eu morava com a Corine Abraham, que virou super amiga, e aí acabei o Ironman, no mês seguinte fui para São Moritz, e foi muito bacana, né, de estar treinando lá na altitude, com os melhores triatletas do mundo, e com o cara, que é um mito, que é o Brett, te olhando ali na beira da piscina, então, foi um sonho realizado, assim, para mim, todo dia era uma prova, né, cada treino ali, eu dava o melhor, eu dava o meu máximo, e, poxa, de história para contar, treinando com os melhores do mundo ali, era a Nicola Spirig, Mary Beth Ellis, a Daniela Riff, que estava começando, né, aquela ascensão dela, que depois foi o que todo mundo viu, a Corine Abraham, inglesa, que eu cheguei a morar junto, então, a gente treinava bastante, as irmãs de Romm, né, que hoje elas fazem várias provas curtas e longas também, então, assim, foi uma experiência que eu guardo até hoje, pedalando, tipo, a gente ia para a Itália pedalando, naquelas montanhas, era o sonho, né, então, eu voltei para a Floripa, tipo, muito, muito feliz com o que eu tinha vivido, e realmente, volta no outro nível, treinando pessoas fortes, num lugar legal, na altitude, aí, no aeroporto, eu decidi fazer o Iron Man, o Power Man, né, eu estava voltando para, para, ah, não, e lá, eu ainda fiz o, nesse ano, eu fiz o Iron de Zurich, aí fiz, nadei bem, daí, mas eu furei pneu, aí fiquei muito em parada, tal, depois corri e tal, mas a prova não foi muito legal, eu falei, pô, não posso parar outro Iron Man, né, deve ficar ruim, esse vamos completar, pelo menos, mas acabei completando, tal, e aí, quando eu voltei para a Floripa, foi isso, eu decidi fazer o Power Man, que ia ser a primeira edição aqui, em Floripa, do Atom, né, que a gente corre 10k, pedala 60 e corre 10, e eu disse, ah, bora fazer, não fiz o Iron, estou inteira, vamos ver o que que dá, pô, fiz uma provasça, daí eu vi que realmente, tinha elevado o nível, esse training camp, sabe, eu fui campeã, aqui em Floripa, tinha várias meninas fortes, tal, eu consegui fazer uma corrida boa, e aí, na bike, eu abri bem, para, depois fiz até a segunda corrida legal, e tal, então, depois disso, foi, uma semana depois, era o Iron Man do Rio, o, o, que era o primeiro ano, também, o Iron Man 70.3 Floripa, do Rio, e aí, até quinta-feira, eu estava muito quebrada, do Atom, porque um do Atom, te deixa muito pior do que um triatlon, né, ainda mais, corria na lajota, e tal, aí, fui para o Rio, fui com a minha irmã, decidi tudo em cima da hora, fiquei na casa de uma amiga minha, aí, a Bocaneira lá e a Erika, super ajudaram, a gente treinou junto, estava, foi muito, muito divertido, assim, aí, na hora da, de chegar na transição, lá no, no sábado, domingo, né, antes da largada, vi que a minha bike estava com o raio solto, eu falei, pô, não acredito, aí, foi alto o estresse, aí, no final, eu consegui a roda do Santiago, lá, que ele tinha uma roda essa, me emprestou, e fiz a prova e ganhei, então, assim, foi a, eu acho que a minha maior vitória, foi essa, né, de ter ganho o meio Iron do Rio, e, e sem expectativa, sabe, eu, realmente, as coisas aconteceram naturalmente, eu estava forte, eu tinha uma estratégia ali, pro dia, né, onde deu tudo certo, eu falei que eu tinha que abrir 13 minutos na bike, pra poder garantir a corrida, pra ver, a minha confiança na corrida era extrema, né, e aí, porque, na realidade, os 13 minutos era pra compensar a natação e a corrida, e aí, assim, foi, ainda cheguei, depois veio na frente ali da segunda e tal, mas, foi um ano muito bom, daí, depois eu fui segunda no Thiago de Floripa, e, isso foi 2015, né, 2016 também, aí, eu continuei lá treinando com eles, é, a distância, fui de novo lá pra São Maurício, fiz um, o Iron de Frankfurt, mas Iron fora, pra mim, é uma coisa complicada, é, meio Iron é mais tranquilo, o Iron envolve muito dessa coisa da alimentação, do, do fuso horário na Europa, então, fui eu, acho que eu e o Igor, o Palito, a gente foi juntos pra esse Iron, aí, eu fui, tava super frio, um monte de gente existiu na natação, aí, nadei lá, pedalei, corri bem mais ou menos, foi uma prova, é, bem meia boca, né, mas, tipo, um aprendizado, né, cada Iron, principalmente, esses que dão errado, são os que a gente mais aprende, né, então, isso foi 15, aí depois, eu acho que, deixa eu ver, em 17, é, não, daí eu fui pra CPH em 2017, e acabou meu ciclo lá, porque chegou um momento que o Brad falou, Mário, tu vira triatleta de verdade, e vem morar pra cá, fazer training camp, e ir ao redor do mundo, ou tu vai trabalhar aí na tua assessoria, e tal, e fazer provas no Brasil, fazer alguma prova fora também, mas ele queria, pra estar com ele, tinha que estar full time, e eu super entendo, né, acho que ele tem razão, infelizmente, não, eu não pude fazer isso no momento, né, porque eu tinha que trabalhar, e tal, e aí acabei voltando, e aí fui morar em Balneário, eu, a Pamela e o Chicão, a gente colocou uma casa, a Pamela voltando das Olimpíadas do Rio, voltando de Portugal, o Chicão, o Diogo, pensando que foi aquilo, ai gente, olha, foi muito legal, daí a gente treinou, treinava ali, aí eu vinha na metade da semana, da treina em Floripa, ficava metade da semana lá, metade da semana lá, e aqui, mas assim, foi uma experiência legal, mas não dava pra fazer por muito tempo isso, sabe, ficou extremamente cansativo pra mim, aí fiz um Iron lá, que foi meu último, foi o Ironman 2017, e aí chegou, é, mas nesses últimos anos, eu já tava convivendo com muita dor, né, de lombar, de padril, e tal, dessas lesões que eu tinha, então era mais físico do que treino, às vezes, há tanto que o Palito falou, ah Mari, volta pra Floripa mesmo, vai se tratar, porque não tava mais legal, não tava uma experiência prazeró, aí 2018, eu só fiz o meio Iron, e foi quando eu resolvi parar mesmo, pra botar minha vida em dia, né, e aí, descansar a cabeça, é. Voltando um pouquinho, só nessa, na época do Brett, aí você falou que no Ironman, lá no Brasil, você tava bem treinado, e tal, e não rendeu, você chegou a entender o que que aconteceu, ou era adaptação ainda ao novo, a nova metodologia e tal, tem alguma conclusão? é, a minha conclusão foi que, eu acho que eu devia estar me adaptando, mentalmente, às vezes, eu podia estar com alguma expectativa ali, e tal, mas eu, eu acho que foi, sabe aquele, porque assim, eu adoro o esquema do Brett, eu adoro, mas eu, às vezes a gente fica sem uma referência de números, porque era muito no feeling, né, ah, o médio, o moderate, mid, médio, lá que a gente fazia, mas eu não, não tinha tipo, número de potência que eu devia seguir, ou da frequência cardíaca, era muito no feeling, que eu acho extremamente importante, mas às vezes, eu acho que poderia ter me faltado um pouquinho dessa referência ali, pra essa prova, mas no Rio, foi uma prova que eu ganhei, e eu fiz de relógio o timing sem GPS, vai entender, né, então até hoje, tipo, eu acho que de repente eu não tava num dia mesmo, as coisas não aconteceram, é, porque depois disso, eu fui super bem, aí no ano seguinte, eu já tava com bastante dor no quadril, no lombar e tal, e aí a Suzy falou, Mari, de repente, eu acho que nem seria legal tu largar o Iron de Floripa e tal, eu falei, pô, meu décimo Iron aqui, em casa, eu vou tentar compensar essa falta de treino de corrida, deixando tudo perfeito, nutrição, descanso, tarará, e aí foi isso, foi bem legal, compensei na experiência, sabe, essa falta de treino, e fiz 9x3, ainda foi um tempo bom, fiz uma corrida legal, assim, e aí foi mais ou menos isso, porque daí depois que eu senti que a distância já não ia dar também, sabe, Gabriel, eu gosto de treinar distância, mas tem horas que às vezes falta alguma coisa, daí, opa, é, aí foi quando eu fui pra CPH, mas assim, o método deles, toda a equipe, eu acho fantástico, né? E você chegou a, como treinadora, pegar também os métodos pra tentar trazer pra equipe aqui, ou ainda não é plano, tem esse plano ainda? Ah, não, na realidade, na época, ele tava, o Tom, né, o filho do Brett, ele tava desenvolvendo todo esse esquema, né, da metodologia, e ele me convidou na época pra fazer, tipo, meio que ser treinador aqui no Brasil, porque não tava, o Reinaldo e a Mariana não estavam nesse esquema, o Cali, eu acho que ainda tava meio fora e tal, mas acabou que depois que eu voltei pro Brasil, que eu saí da equipe, aí a gente acabou não conversando mais, né, nessa continuidade, mas assim, tudo que eu aprendi, com certeza, eu uso, né, não só com ele, quanto, tipo, eu acho que todos esses treinadores, né, que eu já tive ao longo do tempo, junto com a minha experiência de atleta, hoje é o meu método, né, que eu uso pra treinar os meus alunos. Um pouco de tudo, um pouco de tudo misturado. Um pouco de tudo. Com o tempero teu, é, é a minha experiência. É isso aí. É, com o tempero de casa, né, Ironman e Floripa. E Mari, quando, imagino que assim, pra pensar em parar pra se tratar, é porque a dor tava, tava muito, muito forte, né, o que que você tinha de lesão, e não devia estar sendo prazeroso também, né, de ter que levantar todo dia com dor e tal, como é que é e assim melhorou hoje, tá zerado, como é que tá? Então, é que eu, desde esse primeiro Iron, eu tive duas protusões, né, na lombar, e aí depois, ao longo do tempo, também foi somando um desgaste de quadril, que aí dava um monte de tendinite ali, tudo no meu lado esquerdo ali do quadril, mas é uma coisa que ia levando a outra, né, as hérnias, e aí depois ia essa situação ali do quadril, e aí acabou que quando eu tava lá com palito, ele já falava, eu ia pra Interpreias, eu não conseguia subir no Interpreias de dor, sabe, pedalando, fazer o longo, tava muito chato, e aí vinha pra Floripa, fazia mil tipos de físio lá com o Charles, eu fazia também, aí teve um momento, eu falei, cara, eu só treino com dor, não tá legal, eu vou pra prova, eu não sei o que vai acontecer, tipo, naquele ano lá que eu treinei com palito, eu tava pedalando, super bem, fiz a minha melhor natação de Iron, pedalando ali no, não sei se era no segundo grupo, eu acho, e aí simplesmente travava a coxa, sabe, umas coisas assim que eu não sabia o que esperar da minha prova, porque era uma coisa e ia compensando a outra, então, foi quando eu decidi, pô, vou parar, de fazer Iron, aí 2017, 2008, eu comecei a treinar com o Gerson, o Gerson Leite, pro meio de Floripa, porque eu falei, esse ano eu não vou fazer o Iron, não é porque tem todo ano na minha casa que eu tenho que fazer esse, segura a onda, daí a gente fez os dois meses de treino, fiz o meio Iron aqui, e tinha alguma coisa que tava estranha com o meu coração, eu comecei a sentir, meu, tem uma coisa que não tava fluindo, e aí eu fui descobrir, eu tava desenvolvendo um hipertiroidismo, então, eu acho que era o meu corpo dizendo, né, que o negócio tava ruim, vamos, para, respira, e aí foi isso, até descobri que era o hiper, aí medicar, e aí entre em hipo, e nananã, então foi um ano assim, aí engoda, emagrece, é o meu corpo, eu acho que ele tava meio que em pânico, ele entendeu, deu uma pânia, porque era muito tempo fazendo prova, foi 2018, eu comecei a entrar no 2002, e Iron foi em 2007, muito nova, né, e aí, mas eu vou te dizer que foi bem bom esse tempo, claro que, senão eu ia ficar naquela, sempre sem sair do lugar, sabe, então, tipo, daí na época eu falei, valeu aí, já são um ano, de repente no futuro, né, eu volto, então parei, e aí fiquei esse ano sabático, botando a saúde em dia mesmo, aí depois fui voltando aos pouquinhos, nadando, pedalando, correndo, mas mais sempre o pedal, e aí, e depois eu achei pessoas muito boas aqui, na fisioterapia, que começaram a fazer um trabalho comigo, nesse sentido, né, de melhorar a minha estabilização de quadril, melhorar todo o meu core e tal, porque se tá tudo estável, tá forte, eu vou conseguir correr, pedalar com menos dor, e uma coisa que foi, que me ajudou demais, foi entender a dor, né, teve um físio aqui, é muito bacana, o Léo Ávila, ele trabalha muito com essa coisa de dor crônica, e aí a gente entende que dor não é lesão, e ela é multifatorial, né, não é só por causa de uma coisa e tal, então, em duas sessões, foi muito louco, eu tava em São Paulo, pra indo fazer avaliação com físio, eu conheci a Naira, que é físio aí, super fera, ela me indicou, o Léo, pô, tá aí em Floripa, vai lá no Léo, aí em duas sessões, ele abriu a minha cabeça, eu disse, caraca, vamos dar um start, dar um reset no teu corpo, e aí, tipo, começar do zero, e foi quando eu fiz isso, eu tenho as minhas lesões ali e tal, vai fazer uma ressonância, vai ter, mas hoje eu aprendi a lidar, né, antes eu ficava apavorada, eu ia pedalar, travava a lombarda, eu, ai meu Deus, hoje eu já sei o que eu tenho que fazer de exercício antes de pedal, depois do pedal, a física eu faço de manutenção semanal, a outra de fortalecimento, então, hoje eu conheço o meu corpo, e aí eu sei o que eu preciso fazer, né, pra, pra tá fazendo prova longa, porque recuperar, recuperar, não recupera, né, recuperar um pouco, né, regrediu ali, aquela coisa mais aguda, que às vezes a gente sente, mas então eu acho que o principal é aprender a conhecer o corpo e lidar com a dor mesmo, e a gente gosta, né, de lidar com a dor, né, é, mas é isso, imagina também como profissional, querendo largar na elite, você fala, não, eu vou, eu vou até onde der, e começa a dor, 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 e você vai puxando, e é, a cagada tá feita, né, porque você não quer largar o osso, tipo, você sabe se é potencial, enfim, é difícil, né, e, e hoje, assim, você fala de exercício, então você tem rotina de mobilidade, musculação, é isso, é com essa linha, mais ou menos? sim, é, é, o que que eu faço, né, já faz, já faz alguns anos que eu tenho feito, na realidade eu sempre fiz muita físio, isso e aquilo e tal, né, mas desde ali de 2018, é, é um treino mais específico de controle motor, pô, como que eu vou fazer um Ironman que eu não consigo ativar o meu glúteo, e, e, tipo, contrair e soltar, entendeu? aí se tu não tem esse treino de controle motor de uma coisa mínima, é claro que na hora da corrida tu vai sentir dor, né, então muita coisa que eu faço é mais pro funcional, não é nem de botar muita carga, porque eu acho que o que eu quero hoje é treinar sem dor, entendeu? Então a partir do momento, ah não, tá tudo perfeito, redondo, aí beleza, eu vou carcar lá na musculação e tal, mas é mais nesse sentido, tem muita coisa com o peso do corpo, com estabilidade, com elástico, alguma coisa do pilates que eu acho bem bom, então uma vez na semana, pelo menos eu faço ali com o Leandro, né, essa minha liberação, osteopatia e tal, com alguma coisa de exercício que ele sempre bota, e aí com o André eu faço mais uma sessão só de exercício, assim, e tem sido muito bom, assim, eles são feras, eu confio muito, então tá me ajudando bastante. E aí nesse período, imagino, sem correr, corrida deve ser o que mais, é o que mais machuca, né, e aí o ciclismo, onde você já tinha talento, é o que virou o teu, tua brincadeira. Isso, então é, a bike é onde eu comecei a pedalar mais com o road, e aí quando eu era do triatlon, eu só queria pedalar de TT e tal, hoje, meu Deus, como que eu gostava tanto de pedalar de TT, é road a vida, né, aí eu comecei a pedalar com essa road, com os meus amigos do ciclismo, e comecei a curtir o pedal, eu não fiz, né, nesse primeiro momento, pensando em competição, nada, foi para dar um rolê aqui, passear com os meus, treinar com alunos, e aí fui recuperando o gosto pelo esporte, porque eu tinha perdido totalmente, né, nessa situação ali, que não estava mais tendo prazer, então, a minha ideia era essa, recuperar a minha saúde e o gosto, e aí foi voltando. Então, em 2000, e na pandemia, que aí eu comecei a pedalar mais ainda, porque eu tinha, aqui em Floripa, a gente tem os Jogos Abertos, né, do Estado de Santa Catarina, tipo as Olimpíadas do Estado, e eu tinha o Bolsa Atleta do Triatmo, daí nesse ano que eu tive a situação do hipertiroidismo lá, que foi em 2018, eu não estava nem conseguindo correr, porque a minha frequência estava nas alturas, daí eu falei, pô, depois que estava tudo mais controlado, eu fui no ciclismo, eles falaram, Mário, então vai no ciclismo, aí fui, a prova de estrada eu não fui bem, mas o contra-relógio eu peguei um top 3, aí eu fui renovando a minha bolsa, daí eu sempre tinha que treinar para o JASC, para essa prova de ciclismo, que até hoje eu represento a cidade de São José, então, daí na pandemia, depois que veio 2020, eu estava mais focada realmente no ciclismo, eu pensei, pô, eu adoro isso, o ciclismo está no momento, uma crescente enorme, e eu gosto muito de prova de estrada, de pedalar aqui por Floripa, então, eu acho que depois que eu fui competindo mais, ano passado eu fiz, eu ganhei o desafio da Serra do Rio do Rastro, fui segunda no Morro da Cruz, aí fiz umas provas do estadual, fiz o letap, e esses jogos abertos também fiz novamente, né, então, foi bacana, mas eu fiquei um pouco chateada, com algumas coisas do mundo do ciclismo, tipo, de largar a mulher com o homem, eu acho isso, pô, eu acho que não faz muito sentido, eu fui para o letap, pô, aquele ambiente incrível, prova legal, mas aí tu larga, eu larguei no quarto pelotão, e aí onde cada, tem mulher que paga para levar um gregário, para puxar, então, para mim, eu perdi um pouco do encanto, sabe, daí eu falei, pô, eu vou continuar fazendo ciclismo em 2023, mas vamos para o triatlon de novo, porque daí foi dando saudade. Eu até ia conversar com a galera, eu gravei com o Bruno Prada, que é o CEO do letap, a gente conversou com o letap como um negócio, né, mas isso é muito comum, né, você paga todo mundo junto, e pode o vácuo, o vácuo liberado, claro, e entre homem e mulher, só que, eu comecei a ver que é isso, que tinha gente que contratava, alguns amigos, gregários, para puxar ali, tudo bem, você pode, você pode achar gregários na prova, se você achar uma roda lá no grupo, você vai ficar, aí está ótimo, o problema é você levar o seu grupo, convidado ali, para isso, né, o amiguinho leva a sua água, leva, e puxa na sua vida, então, e não é só no letap, né, em todas as provas, até a prova do estadual aqui, que eu fiz, a gente lá vendo com o homem, daí acaba que a gente não, para mim não é uma prova esvera, assim, né, para ver mulher com mulher, quem é melhor do que quem, e tal, mas foi legal, eu adoro o ciclismo, vou continuar fazendo, com certeza, né, porque é a modalidade que eu mais gosto, mas o triatlon, estava pedindo, por que voltar, é, na volta, por que, por que, então, aí, e aí eu comecei a perceber, no passado, que eu estava pedalando forte, falei, cara, o ciclismo está bom, eu estou mais saudável, eu já sei lidar com as minhas dores, eu estou ficando velha, daqui a pouco não adianta ficar, chegar nos 40, e se arrepender, que não fez mais um Ironman decente, aí foi mais por isso, entendeu, eu estava com 30, eu estou com 36, eu estava com 35 ali, quando eu pensei, cara, eu acho que eu preciso dar, me sentir viva de novo, tá, aquela coisa, daquele corre do triatlon, e daí foi isso, eu falei, cara, acho que eu vou fazer o Ironman do ano que vem, eu não estava morrendo de vontade de fazer o Ironman, mas eu pensei que eu precisava de alguma coisa, eu precisava me desafiar, e para depois realmente não me arrepender, porque eu fiz aquele 9,14, mas hoje eu acho que eu estou muito mais forte, nos três, assim, muito mais forte, muito mais madura, eu saí da bolha, agora eu estou vendo com outros olhos, então, claro que vai ser extremamente difícil, esses 9,14, tudo tem que dar certo, e tal, não estou, tipo, só 9,14, mas eu quero tentar, e aí nesse dia que me deu esse boom, esse insight, eu falei, cara, eu vou falar com o Gerson, mandei uma mensagem, o Gerson, podemos falar aí para ver o nosso projeto inacabado, daí a gente fez uma ligação em outubro de 2022, daí ele falou, Mari, bora, vamos trabalhar com um projeto mesmo, do Iron de Floripa, fazer essa sua adaptação de novo aí, a natação e a corrida, que eu vinha fazendo quase nada, e estava perto desses jogos abertos, daí ele falou, não, então agora o teu foco é ciclismo, mas já vai começando a nadar e correr um pouquinho mais, de boa, acabou já, acho que ele no início de novembro, e aí já eu entrei com essas panilhas estruturadas ali com ele, né, mas pouco tempo, eu estou há quatro meses, a gente vai ver, novembro, dezembro, é pouco, e como é que foi a primeira prova, voltar de novo a sentir a largada, deu dor de barriga, como é que foi? Então, eu era muito da dor de barriga, e a dor de barriga está sumindo, por isso que eu fico brincando, pô, estou muito madura, mas é porque, desde a época do tênis, eu estou muito adulta agora, é, desde a época do tênis, era piriri, era dor de barriga antes, sabe, sempre tive isso, e no final ali, quando eu estava acabando ali, até 2018, estava muito chata, estava ficando muito nervosa, porque eu acho que era isso, eu estava indo para a prova sem referência, sem saber o que ia acontecer, porque, para ver como que o meu corpo ia estar, entendeu? E aí, agora, eu realmente, eu voltei porque eu amo isso, eu amo esporte, eu quero saber até onde eu consigo chegar, e não é por outras pessoas, e por isso, e por aquilo, é uma coisa minha mesmo, bem interna, sabe? E aí, como eu também confio extremamente no Gerson, pô, eu estou fazendo tudo o que eu posso, né, controlando o que eu posso controlar, estou com uma equipe multidisciplinar, que eu acredito, que me apoia, então, sabe quando as coisas vão fluindo, daí eu, eu fiz um mês de treino, e eu fiz o GP, não, foi o Challenge, o Challenge Sprint, que teve aqui em Floripa, no final do ano, né, só para ver como que eu estava, assim, não tinha nem feito trem de transição, praticamente, ah, vamos ver o que vai rolar, porém, ainda nadei bem, saí em primeiro ali da água, do lado de mais duas meninas, fiz uma bike bem legal, eu pedalei de hold, né, pedalei forte, até abri e tal, e aí depois uma menina me passou na corrida, então, acabei no segundo geral, e primeiro na categoria, mas mais que isso, foi entender, né, como que estava ali o meu nível, e eu achei que para um mês de treino estava bacana, e aí a gente continuou treinando, para fazer daí agora a temporada de 2023, né, que foi quando eu fiz o GP de Penha, GP Extreme, foi em fevereiro, aqui pertinho e tal, fui a mesma coisa, não tinha categoria profissional, né, então fui na categoria geral, ganhei a prova, e também foi isso, eu estou percebendo que eu estou nessa evolução, né, a natação está melhorando, a bike, ela, eu estou tentando fazer uma bike mais conservadora, para conseguir correr bem, que era a minha dificuldade, então não estou que nem uma louca que eu era antes, né, pô, Penha, tenho cenas ali de meio Iron Man, que eu fiz o recorde da prova de bike, e estava caminhando na corrida, o que adiantava, né, então eu acho que, eu estou tentando deixar tudo mais equilibrado, nesse meu retorno, e como é que foi o Capixaba? O Capixaba que, eu imagino que pelo ciclismo, ciclismo bom para você, que é um ciclismo duro, né, a prova dura, mas como é que foi esse retorno, uma prova de start list forte, né, prevenção, dinheiro e tudo? É, porque eu estava sem referência, porque lá no GP só tinha a Pietra, do profissional, então eram duas meninas, né, não dá para ter uma ideia, e já o Capixaba, pô, foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, porque realmente, estava um start list forte, com prevenção de dinheiro, né, até agradecer aí a Z2 e tal, e a organização que apoiaram o evento, e os profissionais, então, eu fui, simplesmente, eu não fiquei nervosa, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu tinha uma estratégia com o Gerson, que a gente tinha traçado ali, para as modalidades, mas, tipo, a natação não tem muita estratégia, né, é largar, tentar conseguir um pé, pegar uma esteira, e ver até onde vai, então tá, daí eu consegui nadar ali, com a Bruna Mãe e com a Georgia, o segundo grupo, elas esticaram um pouquinho, no início aí a gente perdeu, que foi a Gisele e a Bruna Stolf, e a Pamela, e a Pamela e a Luísa, Tchau e Benson, né, daí a gente fez essa natação, mas eu já fiquei feliz, de ter nadado com elas, assim, pô, pelo menos eu nadei lá em último, tal, então, mas ficou com aquela coisa, tipo assim, a gente errou ali a largada, mas o restante daria para, né, de repente ter nadado um pouquinho melhor, e tal, então teria uma margem até para melhorar, conseguir fazer uma transição rápida, aí no início do ciclismo ali, eu estava ali meio, foi meio turbulento, aquele início ali na cidade e tal, e aí depois foi aquilo, botar, abaixar a cabeça no clipe, eram 80k, né, então ia 20, voltava 20, duas voltas, e aí eu tinha uma potência, mais ou menos, que a gente tinha estipulado, para fazer uma bike firme, mas sem se matar, e foi o que eu fiz, assim, foi praticamente na mosca, e estava muito quente, né, Gabriel, então, não tinha como fazer até uma bike muito forte, daí depois já ia correr meio quebrado, o foco foi muito nessa questão da nutrição também, de botar o carro, botar sódio, botar sódio, e ir se poupando para correr, aí sair para correr, eu fiquei feliz, porque a sensação foi muito melhor do que no GP, quando eu botei o pé no chão, sabe, a perna solta e tal, eu até dei uma segurada no ritmo no início, justamente porque eram 20k naquele sol que estava, né, e aí depois eu fui encaixando meu ritmo, no final, naturalmente, fui indo um pouco mais lento, mas aí a Pamela estava muito na frente, as outras meninas já estavam mais atrás, então eu acho que todo mundo foi com uma, teve uma corrida mais conservadora, cada uma resolveu segurar e defender a sua posição, né, mas eu gostei da prova, assim, não foi a melhor corrida da vida, mas aquilo não era uma prova para tempo, né, capixaba, não é uma prova para a gente fazer tempo, é uma prova para, tipo, na cautela ali, ver onde vai chegar, e isso me deixou feliz. Sobreviver, era aquela corrida maluca lá. Foi a minha experiência mais próxima de cor, né, era de cabeça no gelo, toda a hidratação, assim, e foi o que salvou, na realidade, ajudou. Não tinha sombra nenhuma, né, a galera que pôde acompanhar na live, eu não tinha sombra nenhuma, era muito quente, e pedal duro, subida e descida, também que eu acho que estava faltando provas duras, né, as provas estão ficando planas, assim, nenhuma prova é fácil, mas as provas estão muito planas, estão tirando todas as subidas da prova, tá tudo ficando plano, tudo ficando, né, tipo, não, tem que dar uma dificuldade, né. Até o meio Iron do Rio, quando eu ganhei a corrida, teve aquela subida lá para a Guarulmari, pra ir, e daí depois ficou plano. Então, pra mim, tipo, eu sou mais pesada, eu tenho mais característica de força, né, então, quanto pior as condições, acaba que me favorecem. Então, eu acabei gostando dessa bike, não tinha uma super montanha, nada, mas era o Holy Hills que tu tinha que dosar bem, porque se ficasse fazendo subida travada ali, com uma relação travada, ia me na perna, né, então, eu sempre, eu tava girando de boa, sem me matar na subida, mas acabava tentando compensar no pulando e na descida, né, e aí deu boa, nem esperava, na realidade, fazer o melhor ciclismo. A Pamela não tava vendo ela ali, eu só fui ver na metade, e eu até achei que ela que tava fazendo, aí, depois, foi uma surpresa, até que vi que foi o tempo, nem sei, eu acho que, quanto é que foi, dois e doze, alguma coisa, eu acho. Eu lembro do post, mas também não lembro do post do nosso triatlo, mas não lembro do tempo. E te surpreendeu ficar em segunda? Me surpreendeu. É que assim, eu acho, bem sincera, a luta era pelo segundo da colocação, né, eu acho que a gente, tipo, pra Pamela perder alguma coisa, tinha que dar muito errado no dia dela, porque hoje ela realmente, ela tá em outro nível, né, então, a gente tem que ser realista, mas eu fui, tipo, sem expectativa, porque as meninas, elas tão competindo bastante, as outras, a Bruna, a Georgia, a Gisele, a Pietra e tal, então, eu fui na realidade pra fazer a minha prova e ver o que ia dar, então, realmente, eu fiquei surpresa e feliz ali com esse segundo, e até mais motivada agora pros próximos, né? E como é que você vê hoje o cenário feminino, o triatlo profissional? Cara, o triatlo profissional em si, eu acho que, é, quando eu acabei, ele tava num momento que já tava, meio que numa decadência, assim, em questão de decadência, eu digo, não na qualidade dos atletas, né, por parte de provas, que cada vez mais, tão tirando a categoria do profissional, né, dos eventos, então, aí na pandemia teve aquela situação, ia ter, não ia ter o profissional, né, no Iron e tal, então, eu acho que chegou, acho que chegou na, acho que na pior situação, e agora eu acho que tá melhorando, né, porque com a criação da FTO e tal, tá fortalecendo, eu acho que os atletas estão ganhando força, estão acabando, é, ficando em mais provas e tal, mas eu fico chateada com o momento atual do triatlon profissional, fico extremamente chateada, porque eu comecei, como eu falei, quando eu vim em 2002, eu tinha ídolos, né, tinha ali os argentinos, tinha a Fernanda Kelly, ele tava, e era o nosso espelho, e hoje eu acho que o esporte vai ficar sem ídolos, então, isso vai acabar lá, na base do triatlon, as crianças não vão ter ídolos, não vão ter ninguém pra espelhar, e o esporte vai perder, a gente tá num boom de atletas amadores, mas depois que essas crianças aí, elas forem lá envelhecendo e tal, eu acho que vai carecer um pouco, sabe, de praticantes, e acho que tanto organizadores de prova, quanto os atletas, a gente realmente tem que se unir, pra tá valorizando o esporte, fazer algumas ações e tudo mais, porque é triste de ver que, a gente não tem prova, praticamente, eu voltei no profissional, porque o meu coração falou, todo mundo fala, pô, por que tu não voltou no Amador e tal, sinceramente eu não sei, eu quis voltar no profissional, entendeu, eu acho que ainda tem uma lenha pra queimar e tal, mas não tem prova, agora em Floripa, a gente tem o meio Iron, agora é dia 16 de abril, eu acho que eu já falei, nas últimas semanas, umas 50 vezes, expliquei por que eu não vou fazer a prova, pra amigos, pra alunos, pra parentes, ah, pô, vai ter a prova que tu vai fazer, é, não, não tem, pô, tipo, é uma situação que as pessoas não conseguem nem entender, sabe, então, que agora, né, que isso cresça, que a gente possa fazer a nossa parte como atleta, mas é meio complicado isso, né? É, você falou, você tava falando aí no meio, não te interrompi, mas deixar também aqui meus parabéns pro Robertinho do Capixaba, pro Robertinho Márcio, e o Vitor da Z2, parceiraço aí também, que é isso, né, as provas deram uma minguada na premiação, e você falou uma frase que eu defendo muito, que é a criação, acho que não tem esporte sem ídolo, e o ídolo é o atleta profissional, é ponto, não tem, pra mim, na nossa opinião, até aqui no Mundo Tri, então, várias vezes também, eu tenho que explicar pra galera por que que a gente não vai em algumas provas, e a gente já falou, não, se a prova tem amador, pode convidar, mas é um contrato, pode ter que contratar o Mundo Tri pra estar lá, mas se tiver o atleta profissional, eu vou, eu vou, tiro do bolso pra ir, eu entendo que é isso, é isso que vai fazer o esporte crescer, é isso que vai fazer o esporte aumentar, crescer e tal, algumas pessoas entendem, outras não, mas enfim, eu compacto muito dessa história de, não adianta, e assim, eu vi lá no Capixaba, conversando com algumas pessoas, eu disse, caraca, é muito legal, a galera falou, é muito legal ter os prós aqui, muito legal, tipo, eu tenho o meu ex-sócio aqui no Mundo Tri, ele tava na prova, ele passou o Odd na corrida, assim, mas ele, o Odd tava na segunda volta e ele na primeira, grandão, achando que tava bonito, mandar um abraço aqui pro Vitor, pro Lóia, e aí, lógico, mais cinco minutos, o Odd passou ele de volta, que ele não ia aguentar, mas ele falou, cara, eu tenho a foto com o Odd, tô eu correndo junto com o Odd, que é animal e tal, e são coisas, só podem ser, assim, o triatlo tem esse diferencial de você conseguir competir junto com o atleta profissional, não mesmo, né, no mesmo espaço, não tem separação, tá todo mundo junto, e isso é, e, puta, esses momentos, tipo, do cara te ultrapassar, e você tá na mesma foto, mesmo take, e o cara tá três voltas na tua frente, mas dane-se, eu vou contar pra galera aqui na quebrada, que é ele, eu tô puxando o cara, e acabou, né, isso é muito legal, e falta, né, eu acho, é uma pena, mas, enfim, também acho que a união, o próprio nosso triatlo, né, o Balma, essa conversa, vocês unidos lá, também vejo, que era uma coisa que acho que não tinha muito, assim, sempre teve, você falou vários nomes, mas, assim, de uma forma organizada, os atletas profissionais estarem juntos, acho que também veio dessa, ali, né, desse período da pandemia, né, e aí, acho que hoje, pelo menos tem um discurso único. Sim, sim, eu acho que já tá ganhando uma força, né, e a ideia é a gente, né, só crescer, inclusive depois, agora, em junho vai ter o Iron Cruise, né, eu não participei, todo mundo que foi ano passado, pô, gostou demais do evento, e eles já falaram, né, que vai ter, vai ter premiação para profissional, eles não estão incentivando a ida, então, pô, só agradecer essa e outras iniciativas, porque agora, por exemplo, eu quero fazer, eu vou fazer o Iron de Floripa, eu queria fazer algum meio Iron da marca, Iron Man aqui, mas não tem, tem que ir para Lima, algo que vai ser, né, uma semana depois aqui de Floripa, e aí, até no segundo semestre, não ter prova aqui, é complicado bastante, né, a situação, então, a gente acaba tendo que ir para fora, e tem um gasto maior, já não tem patrocínio para fazer dentro do Brasil, então, fica tudo mais complicado, mas, vamos na nossa luta aqui, que fazer acontecer, Gabriel, tu também aí, fazendo a tua parte, incentivando demais, é super válido. É, então, é uma coisa assim, a gente tem que juntar, que você falou, o organizador, é a mídia, né, a mídia também tem que comprar, acho que, é, a gente como, a gente tem que fazer o esporte crescer também como mídia, porque, eu, eu, eu sou responsável pelo esporte, tipo, não, de certa forma, a gente, a gente tem a voz, a gente tem que fazer o esporte crescer, então, é, e aí, você falou do Iron Cruze, a gente conheceu, mandou um abraço para a Gabriela, do Iron Cruze, vai ser prova PTO, vai ter premiação acima de 10 mil dólares, se eu não me engano, 70 mil reais de premiação, premiação boa, prova, 1.500, 1.760, 1.760, 15, né, tem uma distância, eu acho que é isso, e vai ter, a gente está vendo também, estaríamos lá na prova, que a Gabriela fazendo, é, do segundo semestre, mas é isso, você falou, no semestre, em teoria, não tem, né, então, tipo, você compete três provas no ano, e o resto, né. É bem isso, sendo que eu estou focando ali até o Iron, daí, depois, como já tem o Iron Cruze, vamos quebrar da mesmo, depois do Iron, com certeza, eu vou prestigiar, e na outra semana, tem o Brasileiro de Ciclismo, que daí já está, negociado com o Gerson, eu estou liberada, aí vai ter em Cascavel, não tem prova de estrada, e contra-relog, que eu vou fazer. Você vai fazer as duas? Vou, estou empolgada, é, mas a partir de julho, a gente não tem, eu vou fazer, né, ciclismo, o Gran Fondo, que vai ter aqui no sul, o Juliano está trazendo, o Letak deve fazer também, mas de prova de triadão, não tem nada no calendário, por enquanto, infelizmente, a gente ri para não chorar, né, é complicado. É, estamos lutando, assim, também, a gente, do nosso lado, a gente conversa bastante com o organizador, e tenta ver, acho que, teve o período, da pandemia até, né, os organizadores sofreram bastante, claro, todo mundo sofreu, né, mas o organizador teve prova, sei lá, não tinha receita e tal, mas, né, já acabou, a pandemia já está passando, eu acho que, né, tudo bem, eu acho, a minha opinião é assim, eu acho que a prova tem que ter pró, sim, eu acho, mas cada um tem o seu negócio, e no seu business, o cara tem que fazer, ele tem que sobreviver também, do business dele, tem que dar dinheiro, só que é isso, você quer o dinheiro, hoje, se você for olhar hoje, vamos botar o profissional, hoje, o profissional vai entrar na, na tabela de despesa, no dia da premiação, na tabela de despesa, porém, todo investimento de marketing, também entra em despesa, investimento de marketing, é para que a sua empresa cresça, para que, né, dê todo, então, se você entender que investindo no atleta profissional, que é um investimento, e não uma despesa, vai sair do despesa, vai ter que sair do seu bolso, claro, você pode bolsar a premiação, de 30 mil reais lá, para ser lucro, direto, ou você pode fazer crescer, para que isso vire de 60, 70, 80 de lucro lá na frente, né, é um pouco do pensamento, acho que em dezembro, na hora, se todo mundo fala, pô, se eu cortei aqui, ótimo, tirei essa linha aqui de despesa, estou rico, mas, pode ser, daqui a pouco, você não tenha nem mais linha nenhuma, porque, também, cai prestígio, e prova, e tal. Eu acho que pensando também em médio e longo prazo, né, eles não estão pensando, às vezes, muito no imediatismo, né, eu acho que isso aí, mas, e sem contar que, acho que a maioria dos atletas profissionais, a gente tem assessoria aqui, com muitos alunos, então, são provas que eu vou estar incentivando os meus alunos a estarem correndo, com certeza, assim como todos os outros, né, profissionais. É, o negócio, pode falar. Não, eu ia perguntar exatamente da assessoria, é a mesma assessoria, desde que você começou lá, depois da, da educação física? Da faculdade, então, logo que a gente se formou, entendeu, nós três, assim, acadêmicos, eu e mais dois amigos, a gente criou uma equipe, aí um dos meninos foi morar nos Estados Unidos, tal, aí a gente, depois separou, e aí eu montei a time, então, era uma equipe, mas que meio que se desmembrou, né, e aí a time eu já estou há dez anos, assim, mas dando treino desde 2009, então já é um tempinho, é uma, e aí tem eu, que dou treino aqui, é o treino presencial aqui em Floripa, mas a gente atende alunos do mundo todo, ele planilha online também, tem a Ju, que é o meu braço direito, mais especialista em natação, a nossa nadadora e peitista, ela, a Ju está fazendo milagre, ela faz cada milagre, vem com a galera que aparece, ah, me inscrevi no Airon, ah, me inscrevi no meio Airon, não sei nadar, não, falou que a Ju resolve, não é o ideal, mas acontece, né? Você não pode falar nada, né? O pessoal, ah, me inscrevi no Airon, você entrei na Asma, ela, é, não faz isso não, mas eu fiz, mas não faz isso não. Vamos tentar melhorar a sua experiência, mas não façam isso, pessoal. Crianças, não façam isso em casa. E como é que é também essa experiência para você, imagino também nesse período que você dedicou à saúde, foi também o que te manteve no esporte, não só financeiramente, mas claro, a cabeça, a envolvimento? Sim, sim, porque querendo ou não, eu sempre tive essa, eu conciliei, né? A minha carreira de atleta profissional com assessoria, e querendo ou não, assessoria que é o que me banca no esporte, né? Então, acaba que nesse período que eu não estava treinando, ou até depois estava treinando menos, eu tive muito mais tempo, tal, para me dedicar ali para assessoria, e é muito legal, assim, de ver atletas que estão comigo ali há 10, 12 anos, onde eles estão, já estão com um filho grande, tal, e até a evolução, assim, diária, né? De alguns alunos, eu tenho uma aluna que se formou comigo, a minha aluna desde então, daí às vezes pega pode numa prova geral, ela foi em terceira empenha chila ali, por exemplo, tipo, tem várias meninas, assim, que tu vê que eu acabo dando esse exemplo, né? Tipo, existem caminhos mais fáceis, mas eu não indico, então vamos treinar, vamos se dedicar a que as coisas acontecem. E aí me deixa feliz, então, passar um pouquinho do que eu aprendi aí ao longo desse tempo e compartilhar com a galera e aprender com eles, né? Porque é um aprendizado diário, assim, bem bacana. Você acha que o esporte mudou muito desde que você começou? Ou é mais as partes de tecnologia? Mudou muito, mudou muito. Tem coisas que mudaram muito para melhor e tem outras coisas que acredito que não. Então, a alimentação, eu acho que essa coisa da suplementação da prova, a qualidade de cargo e tudo que a gente usa, eu acho que está muito melhor. É tecnologia de controle de treino, né? Hoje a gente tem o ordering, o core e tal, então, muita coisa bacana, mas tem a situação que eu acho que a questão do ego, né? O ego, ele acaba que atrapalhando muito os nossos povos, forte, né? Principalmente ali através das mídias sociais, então, nem tudo é de verdade e aí, às vezes, as pessoas buscam atalhos, né? Doping, é isso, é aquilo, é uma coisa bem chata que a gente vê, assim, a transformação de algumas pessoas, mas tudo para botar de um tempo o X no Instagram ou para dizer para o amigo que correu assim. Então, assim, essa questão do ego me incomoda, mas eu tento lutar e dar exemplo na minha assessoria para as pessoas que estão ao meu redor de que realmente o meu melhor Iron, por exemplo, foi 2014, mas o meu primeiro foi 2007, né? Não é da noite para o dia que as coisas acontecem e aí que é o legal, aí que está o desafio do negócio, da construção, né? De a gente ter um estilo de vida e tal. Então, mas aí tem o lado, bom, antigamente, bom, eu fiz o meu primeiro, meu segundo Iron, eu fui de Bike Road, botei um clipe, o macaquinho da Org que a gente usava e baixava o macaquinho para botar a blusa para correr, mas assim, era divertido, era legal. Então, hoje eu acho que as pessoas se preocupam muito com o material, né? Às vezes a pessoa tem uma super bike ali, pô, paguei 150 mil naquela bike dos sonhos, aí a pessoa não consegue ficar gripada, ela nem é alongada, ela tem que ficar, tipo, segurando no guidão. Então, eu acho que o equipamento tem que acompanhar o treino, tem que acompanhar a nossa evolução e não só, tipo, o consumo desenfreado, né? Então, a gente, pô, por que eu estou comprando? Tipo, agora, por exemplo, eu estava sem bike de triato, porque eu tinha vendido a minha, estava bem antigona, tal, não estava usando. Pô, eu comprei uma, aí eu pensei, pô, vamos, o valor da bike já está, eu acho um absurdo, né? Mas eu pensei, pô, se eu quero voltar para a elite, para onde cada detalhe faz a diferença, eu quero que eu seja minha desculpa, e não a bike. Então, vamos investir na bike, daí eu comprei uma bike legal e tal, agora estou comprando outras coisas e tal, porque eu acho que é um investimento ali, está no profissional e tu quer uma performance, mas às vezes uma pessoa que nunca fez, o Iron não precisa de uma bike dessa, né? Então, ela às vezes perde um pouquinho do sentido, perde um pouquinho do valor do esporte, que a gente tem que estar resgatando, né? Mas nesse sentido. É, acho que, concordo com você, acho que ligou muito, eu estava falando para a reunião essa semana, assim, que hoje tem muita preocupação com ter antes de ser, que é isso, eu preciso ter a bike, ter não sei o que, ter não sei o que lá, mas ainda não, às vezes vai fazer a primeira prova e tem uma bike de 150 pau. De novo, cada um tem o seu dinheiro, cada um gasta o seu dinheiro como quiser, não é problema meu, a gente não está controlando, mas assim, é isso, é tipo, aprende, vai, faz, tira, extrai, depois, claro, quer comprar, você tem capacidade de comprar, mas não adianta, treina, você tem que treinar, se não treinar não adianta, né? E parece que quer chegar com a bike mais cara na transição para mostrar que tem a bike mais top na transição e você olha e você fala, cara, vou dar pelo menos três voltas nessa pessoa aqui na prova, sabe? e você vai ver, enfim, eu só acho que isso é um pouco, né? Cada um, como eu falei, cada um faz o que quer, mas é isso, quando a preocupação é muito com o status, eu acho que encarece muito o esporte também e eu vejo que muita gente e afasta, né? E se a gente está pensando no esporte, crescer, ter mais triatlon, quanto mais cara tiver, mais difícil vai ser, né? Ter uma barreira de entrada muito forte. Sim, sim. Hoje a gente tenta popularizar o triatlon, mas realmente, às vezes, até uma inscrição, né? O valor de uma inscrição, a pessoa quer fazer um sprint triatlon, uma prova que vai durar uma hora, às vezes é 500 reais uma inscrição, aí vai um aluno lá, um universitário, que quer fazer e fala, caraca, Mari, vou ter que esperar mais um pouco, entendeu? Então, realmente, a pessoa, se tem uma bike em casa, eu sempre tento dar um jeito de a pessoa fazer o esporte, essa experiência, não precisa comprar, tem uma ali que começa, vê se gosta, começa a correr, e aí conforme a gente vai evoluindo e sentindo a necessidade, aí sim vai melhorando o seu equipamento, porque senão a pessoa não vai conseguir nem, tipo, usufruir de tudo que aquela determinada bike vai proporcionar para ela, né? Não entendi, né? Não entendi nem o que ela está precisando, direito, né? Não. Puta, agora encaixei, talvez eu precise de um rolamento, talvez de uma roda, não, já tem tudo, pronto, e agora? É, agora tem que treinar mesmo, acabou. Puta, agora ferrou, vou ter que treinar. A culpa tem que ser você, dar o equipamento, né? Então, tipo, virou o negócio. Mari, qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? A melhor lição aqui do esporte, vamos dar uma pensada aqui. Agora pode. Mari, eu acho que eu tento sempre ser melhor, eu acho que a lição é essa, sabe? Ser melhor como pessoa, como atleta, sempre, tipo, evitar de ficar na zona de conforto, eu sou uma pessoa, estou sempre buscando mais, sabe? como em todos os aspectos da minha vida, assim, eu gosto de ficar parado esperando as coisas acontecerem. E no triatlon é isso, se eu não fizer acontecer, se eu não acordar e for correr e amanhã tentar correr um pouquinho mais, um pouquinho melhor, nada vai acontecer, né? Então, eu acho que seria isso. E qual que é o teu sonho hoje? Ah, o meu sonho? Sendo bem sincero, eu queria um subnome no Ironman. é bem difícil que isso aconteça, tem que estar treinada, tem que estar o dia perfeito, mas eu gostaria, pelo menos baixar o menos 9,14, né? Ó, os atletas do Gerson dão bom no Ironman, né? Foi de ano passado, teve uma estreia sub-8, ali, o Gerson, botar na conta do Gerson, essa coisa. É, o Gerson, quebra essa pra mim? Mas tem que assim, eu tô com muito pouco tempo, né? Tipo, eu comecei em novembro, agora eu voltei, então de novembro a maio a pessoa querer fazer um sub-9 é meio audacioso, né? Mas eu tô treinando pra isso, pode ser que não aconteça agora, mas eu vou trabalhar pra, em algum momento aí, em breve, tá acontecendo, com certeza. E, imaginando no Ironman Brasil agora, tipo, já imagino algumas mulheres, né? Algumas meninas que estão escritas lá e tudo, se pintar a cona, te interessa? Se a vaga cair pra você, como é que... Ah, se cair no meu colo, bora, né? Eu já fui assistir a prova, é, pô, com certeza, eu acho que às vezes é por isso, né, Gabriela, não tem nada pra ter uma coisa mais impactante, né? Mas eu vou falar que assim, eu nem, tipo, a cona é o máximo, eu assisti a prova lá em 2003, tal, mas eu tô pensando muito na minha prova de fazer uma prova redonda, o resto é tudo consequência, né? Então, pô, a cona seria o máximo, eu adoraria ir, mas eu acho que eu tô pensando mais no agora, mesmo na prova aqui e tal, porque tem três vagas, né? No feminino e no masculino, vai que, né? Vai, é, exatamente, tô botando aqui o que, e o que você achou da separação das provas do Iron Man, do Mundial? Tá, vamos, é, eu acho que nesse, nem todo mundo tá curtindo tanto a ideia, mas pensando na separação do feminino e do masculino, a visibilidade pro feminino, ficou sensacional, né? Sensacional, eu tô muito feliz ali, e deixar uma prova mais, com maior visibilidade, uma prova mais justa, né? Que agora, acabava que o masculino interferia demais na prova feminina, aí ele é muito cheia, era muito atleta, pra um pouco, pra pouco espaço, né? Ali no circuito de bike, então eu acho que o esporte feminino só tem a ganhar. Já essa decisão de Nice, Cona, tá sendo meio, tipo, controversa, tem gente que acha legal, tem gente que não, então, até vai variar muito, né? O atleta que vai ganhar num ano e no outro ano, Cona, são provas totalmente diferentes, deixa um pouco mais democrático, né? Mas eu acho que tem o brilho de Cona, né? Cona é Cona. É, isso é... Então vamos... É difícil. E, Mari, te agradecer pelo seu tempo, fiquei muito feliz quando vi que você tava no start list da prova, porque, ano passado, a gente viu, a própria Ironman Brasil, né? Teve Bia Neres, a Pamela, a Bruna Mann, e mais duas atletas, então só cinco mulheres largando, e a gente também lembra da casa mais cheia, mais gente, falei, cara, tem que subir umas meninas, tem que vir, venham as meninas também do Amador, né? Tipo, que subam pra elite também, pra tentar fazer esse passo, às vezes ousado, mas acho que necessário, porque ficava preocupado com a categoria, tipo, pô, tem três meninas, duas meninas, tipo, é, perde um pouco, né? Daquele brilho. E quando vê você e vê os start list, como foi, por exemplo, no Capixá, sete mulheres largando, mesma quantidade de homens e mulheres, que animal, voltou, então, que bom que você tá de volta, dando trabalho já, já chegou, chegou mostrando já, mas acho que é muito legal, e o teatro brasileiro agradece muito, assim, da tua volta. Obrigada, Gabriel, e eu tô extremamente feliz aí, tá de volta, motivada, e curtindo muito todo esse processo de novo, né? Que eu acho que é o principal, né? Resultado, tudo isso aí, é consequência de a gente estar feliz e realizada, fazendo o que a gente gosta tanto, né? Obrigada aí pelo convite, adorei. E sem dor, né? Sem dor agora, agora só dor de treino. É, e tudo no controle. Tchau, Mário. Tá tudo certo. Obrigado, galera, mais um T-Cast, Mário Andrade, valeu, até a próxima. Falou, valeu.